Eu quero que vocês ouçam um pouquinho desse devocional que abençoou muito a minha vida. Hoje eu estava meditando sobre isso. Como pai e amor, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, em seu amor permaneço. Que coisa tremenda, né? A gente falando a respeito do amor de Deus. E mais do que falar a respeito do amor de Deus, quando o próprio Jesus diz que devemos permanecer nele, no amor do pai, é para que a gente possa de fato expressar esse amor que temos recebido. Esse amor que tem nos alcançado, que tem nos abraçado. Que a gente possa repartir esse amor com outras pessoas. O que você tem feito para demonstrar esse amor? Por onde você passa, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, por onde Deus tem te levado, aonde você tem caminhado, você tem de fato repartido isso com outras pessoas, você tem demonstrado o amor de Deus, você tem falado dessa verdade, porque lá no texto da palavra de Deus, no versículo 16, a Bíblia fala assim, a gente está em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz, Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto. Então nós temos uma missão, nós temos a missão de amar pessoas, de levar a mensagem do Evangelho a pessoas, de levar cura para as pessoas, salvação, libertação, levar o amor de Deus, que um dia nós recebemos, que um dia nos alcançou, que nos abraçou. Levar essa mensagem da verdade para todas as pessoas, aonde você estiver, tem milhares de pessoas passando a sua volta, você esbarra todos os dias com pessoas durante a sua trajetória de vida, desde quando você acorda até a hora de você dormir. Então aproveite essa oportunidade e faça o que Jesus nos ordena, vamos, vamos para darmos frutos, que vocês vão para dar frutos nesse tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.